Agora sim, chegou a hora, Chicão. Jonas Campos ao vivo lá do Parque São Jorge, tudo sobre a eleição do Duílio Monteiro Alves, novo presidente do Corinthians. Boa noite pra você, Jonas. Fala, Mi, muito boa noite a você, ao Celso, ao Chicão, sabadão movimentado aqui no Parque São Jorge. E como você disse, Michele, Duílio Monteiro Alves, eleito novo presidente do Corinthians, eleito inclusive pela primeira vez, segue a hegemonia do grupo político Renovação e Transparência, que está no comando do Corinthians desde 2007. O Duílio recebeu 1.081 votos, superando Augusto Melo, que recebeu 939 votos, e Mário Gobi com 783 votos. O Duílio comemorou bastante ao lado dos familiares, aqui mesmo no Parque São Jorge, inclusive ao lado do pai, uma figura importante na história do Corinthians, o Adilson Monteiro Alves, foi vice-presidente, diretor de futebol na década de 80, época da democracia corintiana. Então, uma figura importante, e o Adilson, pai do Duílio, prometeu inclusive ajudar e fazer parte da gestão do mandato que se inicia oficialmente no próximo dia 4 de janeiro. O repórter Osmar Garraf esteve aqui nessa cobertura e conseguiu inclusive uma palavrinha exclusiva com pai e filho, o Adilson e Duílio Monteiro Alves, novo presidente do Corinthians. Vamos ouvir. O Corinthians vai ser transformado, nós vamos mudar o clube para esse mundo atual, para esse mundo digital, e principalmente o Corinthians vai estar sempre brigando lá em cima, sempre atrás de títulos, como sempre foi, como vem fazendo nos últimos anos, mas com muita responsabilidade e com uma nova administração, uma gestão bem moderna. Desde que saí do Corinthians, recebi alguns convites, nunca pude aceitar e outras vezes não quis, mas meu filho não tem como. É um orgulho, uma honra. Meu avô, né, o Orlando Monteiro Alves, meu pai, hoje eu estou com meu filho aqui, que é o Orlando Monteiro Alves também. É uma emoção muito grande, é uma responsabilidade muito grande, pelo nome que carrega e principalmente pelos quase 40 milhões de torcedores. É isso, gente, família Monteiro Alves com moral unida agora no comando do Corinthians, um novo desafio, né, do Duílio, que até recentemente era diretor de futebol. Como eu disse, esse mandato começa só no ano que vem, oficialmente dia 4 de janeiro, um dia depois de um clássico contra o Palmeiras, por sinal, né, coincidências aí do destino do futebol. Mas o fato é que reformulações certamente vão acontecer, mudança, por exemplo, no departamento financeiro. Wesley Melo deve ser o novo diretor financeiro do Corinthians e muita expectativa em relação ao comando do futebol, que também deve passar por uma reformulação. Hoje, Edu Ferreira, né, Jorge Calil e o próprio Wilson Menezes estão nesse comando, né, desde a candidatura do Duílio. Mas esse setor certamente também passará por reformulação e ganhará novos nomes, Michele. Obrigada, Jonas. E foi surpreendente, né, o Augusto Melo, que todo mundo dizia que era um azarão, ficou em segundo lugar. Na frente do GOB. E na frente do GOB, por cento e poucos votos, né, num pego do Ilho, né, Chico? Então, mas o Augusto Melo tinha uma proposta boa e tem ainda, né, por sócio. Fala bem, né? É isso. Fala bem, é um cara que vive o clube, né? É. E com certeza acho que vai ser aproveitado pelo Duílio na gestão que vai vir pela frente, né? O Duílio, de cara, você percebe que ele vai mexendo no departamento de futebol, né? Ele vai afastar o Edu Gaspar, vai colocar o Edu Gaspar para trabalhar junto ao Conselho, ao Conselho Deliberativo. É. O Edu Gaspar, não, o Edu da Gaviões. Desculpa, o Edu Gaspar era o anterior. Tomara que ele voltasse ao Corinthians, mas não vai voltar. O Edu da Gaviões, né, ele vai colocar junto ao Conselho, né, para trabalhar melhor. O Jorge Calil deve ser afastado, né, também, deve ceder lugar a outro, né, e vai ser colocado em outro lugar lá dentro do Parque São Jorge. O marketing ainda está livre, né, o departamento de marketing ainda está livre. Vai ser um departamento importante para a gestão que ele quer fazer. Ele quer puxar um dos melhores do mercado, não sei se ele vai conseguir, né? E também tem os salários em dia, né, que agora ele vai prometer, já prometeu que vai cumprir a risca. Esse negócio de não atrasar mais os salários, como estava sendo atrasado, certo? E, aliás, foi com a saída dele, né, vai manter o Mancini, foi com a saída dele que os salários começaram a atrasar. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Chico Lang e para o Celso, que entendem muito desse bastidor. O Duílio vai ser o presidente do Corinthians ou o Andrés vai continuar, tipo, sendo o presidente do Corinthians porque elegeu o Duílio? Eu continuo, o Duílio tem vida própria, ele é apoiado pelo Andrés, mas cada um segue o seu caminho. Ele pode, de repente, ouvir o Andrés, mas a gestão é do Duílio. Será que o Andrés vai continuar no grupo? Eu não vejo ele como testa de ferro. Não, é um grupo, você pode discutir os rumos juntos, você pode até brigar, romper, mas o Duílio tem vida própria. Eu imagino assim, até pela herança de família, tem vida própria. Eu concordo com você e não é à toa que ele está puxando o pai para ajudá-lo, né? É que o pai tem uma força grande dentro do conselho deliberativo do Corinthians. Isso não significa que o Andrés não possa, de repente, virar diretor de futebol, estar presente? Isso pode, porque eles fazem parte de um grupo que está há 16 anos lá. E um grupo de 16 anos é sucesso. No mês, o Duílio falou que o Andrés não vai fazer parte da gestão dele. Mas eu estou dizendo, mas poderia acontecer, por exemplo, entendeu? Ele já falou que não, né? Mas, quem sabe? Eu acredito que não. Eu acho melhor não, sinceramente. Para ele poder fazer o trabalho dele. Agora, uma coisa é que a gente tem que atribuir ao Duílio. O Duílio é 70% razão e 30% emoção. Isso é bom, né? Isso aí a gente tem que deixar bem claro, porque ele vai trabalhar com a razão. Ele vai ser racional no comando do Corinthians. E pode surpreender muita gente. Pois é, Michelle. É confronto direto, né? Corinthians e Fortaleza com 29 pontos ali brigando acirradamente na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Timão seguindo viagem para Fortaleza. Deve chegar lá em breve. Treina amanhã no CT do Ceará. Hoje fez o último treino aqui na capital paulista com boas novidades, como você disse. Ramiro treinou normalmente sem restrições. Deve, inclusive, retornar à equipe titular. E o Cássio, né? Que teve um probleminha na coxa na semana passada. Também já treina sem restrições. Outra boa notícia é que o Cássio hoje foi julgado pelo STJD por conta da expulsão contra o Ceará. Pegou um jogo de gancho. Já cumpriu, né? A suspensão automática. Então está liberado para enfrentar o Fortaleza. Já o Bruno Mendes, também julgado pelo STJD por causa daquela cotovelada expulsão no duelo contra o Atlético. O Atlético Paranaense pegou dois jogos. Já cumpriu um, suspensão automática. Então, na teoria, fica fora do duelo de quarta contra o Fortaleza. O Corinthians ainda pode tentar um efeito suspensivo. Vamos ver, né? Enquanto o Timão trabalha bastante nessa semana e tenta se reerguer no Campeonato Brasileiro, Fortaleza tem dois jogadores em quarentena diagnosticados com a Covid-19. E a coisa está quente por lá, viu? Galera está abusando. E dois atletas do Fortaleza, outros dois, né? Não os dois diagnosticados, foram pegos na balada. O David e o Yuri César em plena pandemia flagrados na balada. O Fortaleza promete resolver tudo internamente, mas o clima está quente por lá, Michelle. É complicado. Valeu, Jonas. Não é só a questão de ir para a balada, é a falta de responsabilidade, sabe? A falta de conscientização, não é? O jogador pode não pegar nada, mas ele pode ficar fora do jogo, contaminar companheiros que também vão desfocar o time. Sem falar das outras pessoas que convivem, sabe? Pensar um pouquinho, né, gente? É verdade. Isso é falta de cabeça. Profissionalismo. É, falta de cabeça, né? Canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Para se precaver, principalmente. Agora, vai fazer falta o Bruno Mendes, viu? O Bruno Mendes vai ficar fora o jogo, né? Não vai enfrentar o Fortaleza. Ele que estava fazendo uma boa dupla com o Gil, né? E lamento muito. Agora, na frente, o Jô. O Jô precisa começar a fazer gol, né, gente? Ô, Jô, como é que é, meu filho? É só a bola chegar nele. A gente tem que torcer para que volte os outros jogadores na sua posição. Tchau, tchau.